A Angola e o Vaticano preparam para este ano a assinatura de um acordo 4 destinado ao reforço de cooperação bilateral, anunciou na sexta-feira, em Luanda, o anúncio apostólico de Angola e Santo Tomé e Príncipe, Petar Rajic. O representante da Santa Sé anunciou o facto à imprensa no final de uma audiência com o Presidente da República, João Lourenço, a quem apresentou cumprimentos no fim da sua missão de 4 anos em Angola e agradeceu pelo apoio prestado durante a sua estadia no país. Chegou o momento da conclusão da minha missão e depois de 4 anos de presença em Angola, O Santo Padre me nomeou, como anúncio, em um país europeu, em Lituânia, os países bálticos e por isso estou a terminar a minha missão aqui em Angola e em São Tomé. E por isso fiz hoje este encontro de despedida com o Sr. Presidente e depois em outros dias com as outras autoridades do Estado para, antes de tudo, agradecer ao Sr. Presidente para todo o apoio do governo angolano para Santa Sé e a Igreja Católica aqui em Angola, a colaboração e cooperação no sentido do nosso trabalho para concluir um acordo entre os dois Estados e para o futuro também, para desejar um bom futuro do Sr. Presidente e de todo o povo de Angola. O acordo abrange o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica em Angola e a titularidade dos seus imóveis, incluindo escolas e centros de saúde espalhados pelo país. Em março de 2018, o Presidente João Lourenço criou uma comissão interministerial destinada a negociações relativas ao Acordo 4 a ser celebrado com a Santa Sé nos próximos tempos. As relações entre Angola e o Estado do Vaticano são consideradas boas. O arcebispo Peter Rajik foi nomeado em junho de 2015 pelo Papa Francisco, anúncio apostólico em Angola e Santo Maio-Príncipe, em substituição do tanzaniano Novatos Rogamboa. Dom Peter Rajik nasceu em Toronto, Canadá, a 12 de junho de 1959 e foi ordenado sacerdote no dia 29 de junho de 1987. Legenda Adriana Zanotto